Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. Quer dizer mais vídeo direct? Então galera, muitas pessoas pedindo pra gente assistir a esse vídeo, cara. Realmente muitas pessoas. A gente nunca trouxer um vestido aqui no canal, eu acho. Mas, com esse vídeo, vamos assistir hoje. Eu tenho medo do caneta azul. Azul caneta. O cara tem um vídeo dele muito engraçado. Que ele tá na porra de um lugar assim. Aí tem uma ponte, acho que a ponte cobriu de água e não tem como passar. Aí ele explicando porque que não podia passar e tal. Porque tava com água. Aí ele falou assim, ele não pode passar. Aí caneta azul. Oxi. Não deixou eles ir? É, eu era a China, deixando o vídeo. Vamos ver o acervo Manoel Gome. Acervo Manoel Gome, entre parênteses, Blupen. Olá, meu amigo. Nem me lembro agora qual é, mas desejo estúdio bom pra você, meu amigo. Ele morreu, né? Morreu. Já é a terceira vez que o Manoel Gomes morre. Alô, meus amigos do Tik Tok, Manoel Gomes BR. Estou passando aqui pra cantar a música. Feliz aniversário pra vocês que estão aniversariando. Vou cantar a música agora. Feliz aniversário pra vocês que estão aniversariando. Ela fez o seu aniversário. Fiquei contente porque ela me convidou. Já comprei seu presente, seu presente com carinho e amor. Mas quando eu cheguei na sua casa... Pior que ele tem o jeito dele de cantar, né? Esse cara aqui faz sexo, hein, rapaziada? Esse cara ele sente a música. Ele tem o flow dele, né? O flow do carinho e da gente tem igual. Muita gente fala do flow do Sidoka, mas esse flow aqui ninguém tem. Sem autotune, hein? Mas pra vocês, meu povo, fico um deuso. Um deuso. Um deuso. Um deuso. Caneta azul em cima de uma moto azul. Em cima de um tapete azul. Olá, meus amigos. Estou hoje aqui nessa linda moto. Veja aí como ela é até bonita. Ela é alta. É boa demais pra estrada de chão. Ela é potente. Essa moto aqui... Ela é alta. Diz o caneta azul de um metro e cinquenta. Ela tem um pouco mais no motor. É uma moto muito linda e especial. Ela é azul. É moto azul. Azul é moto. É moto azul. Ela é muito confortável com essa moto aqui. Tchau. Pra vocês. Tchau. Nem falou de onde que é a moto. A moto azul é muito boa. Ela sobe em qualquer ladeira. Moto azul. Compra aí você também uma moto azul. Procura a moto azul na sua caneca, na sua cidade e compra. O público não fala nem o nome da loja. O caneta azul é envolvido com as mulheres. Tá sempre cercado de mulheres belas. Olha lá. Sanduíche de caneta azul. Toma. Ele tá sempre muito desconfortável. Qualquer coisa que ele faz, ele tá desconfortável. Isso que é sexo, é isso aqui que o povo chama de sexo. É isso aqui que vocês estão perdendo. Olha lá. Três agora. Três canetas rosas e uma caneta azul. Olha lá. Começou a gostar. Começou a gostar. Se entregou. Como é que as costas suadas? Sua só na coluna vertebral. E quem tira foto com caneta azul não respeita o cara. Os caras já chegam assistindo a foto e nem fala com ele. Nem olha pro cara. É um objeto. Finalmente virou uma caneta azul. Opa, seu Manoel. Tão falando que você morreu. É mentira, né? Exato. Isso é só a história do povo. O povo reta as coisas comigo todo dia. Só no beijo. Como é que tá tudo pra ir? Tudo bom? Como é que tá as coisas, princesa? Princesa. Como é que tá tudo pra ir? Tudo bom? Como é que tá as coisas, princesa? E é um cara, né? Pela foto aqui. É um cara, né? Ô, seu Manoel. Tá tudo certo. Graças a Deus. Então é só a história do povo, né? Um abraço aí do seu amigo. Uma princesa aí falando. Pedro. Falando aí diretamente de Bauru. Grande abraço aí. Muitos sucessos. Desculpem, meu amigo. Falei pra você pensando que era uma mulher. Só que era uma mulher. Só que era uma mulher, né? Pois é, rapaz. Eu sei que era uma amiga minha. Meu Deus do céu. Já inventaram que ele morreu. Já inventaram que ele chupou pau. Você é uma piranha horrorosa. Eu vou te esfaquear. E dançar no seu sangue. A cara dele de rama. Tirou o BV do Caneta Azul. A Caneta Azul tava guardando o BV dele pra uma mulher especial. Ela foi lá e tirou o BV dele. E o pior é que ele se sentiu violado, ó. Você vê pela cara dele. Você é uma piranha horrorosa. Eu vou te esfaquear. Ou será que ele tá apaixonado? Isso aqui é uma cara de apaixonado ou de violado? E dançar no seu sangue. Aí depois ele começa a dançar. Foi resetado. O cara chegou e resetou o Caneta Azul. Esse aqui é o agente do Caneta Azul. Ele apertou um botão ali no Caneta Azul e resetou ele, ó. Pronto. Tá safe. Encontrado morto em terreno do Maranhão. É o quê? Caneta Azul morreu? João, me diga. O que é isso? Chamada de voz perdida. Todo dia morre um Caneta Azul. Isso aqui é pra vocês. Esse balão azul. Esse coração lindo. Balão Azul. Azul balão. Poggers. Baixa mais ele por cima. Baixa mais ele por cima. Baixa mais ele por cima. Olha aqui. Seu poitário do balão azul. É nesse vídeo que aparece o reflexo do cara segurando uma arma, né? Aqui, ó. Abaixa um pouco o balão aí. Senhor Caneta Azul. A Caneta Azul esclarece o vídeo que vazou fazendo sexo oral. Quem lembra disso aqui? Saudades. Saudades Caneta Azul boqueteiro. A melhor skin do Manoel Gomes é a de boqueteiro. Nossa, mas que estranho esse som. Ele parece que tá vindo de trás. Parece um jogo de terror. Será que o Lázaro prende o Lázaro? Prenderam o Lázaro, né? E só conseguiram prender o Lázaro depois que o Caneta Azul fez essa música, viu? E não deixaram escapar. Mataram. É, não deixaram escapar, né? Escapar. A polícia tá trabalhando. Dois dias sem barata. Pegaram entre elas com 50 tiros no corpo. Eu sou bom de leite. Como que é? É bonito demais e é massa. Amanhã eu vou tirar o leite dele que eu sou bom de leite. Como é que é o senhor Caneta? Você é bom de leite? Mas é um rapaz versátil, né? Canta assim autotune, tem o flow diferenciado e é bom de leite. Matei aqueles três investidores. Hahahaha Canta já vi isso aqui. Matei aqueles três investidores. Tá legal. Tô esperando o fim da piada. Não tem fim da piada. Ofereça essa música pra alguém. Marquem nos comentários. É oferecido pra você. Olha, não me escreva. Daquele jeito. Hahahaha Olha, meu amor. Me mande rum na cara, né? Flow do gemido azul. Já começa a música gemendo. Esse cara é um gênio, rapaziada. Tem o gemido mais diferenciado do trap. Nenhum trap star tem o gemido desse aqui. Gemido de real negrão. Blue pen cobrando pênalti. Alô, pessoal. Vou entregar aqui a bola pro pessoal da minha região, dos meus amigos. Tá sempre todo mundo segurando o riso em volta dele. Puta, velho. Que presteza. Gostei de dar uma bola pra ele. Eu comprei. E tô entregando agora. Cadê a bola? Sou o melhor goleiro da Valle. Vou ver se o Manel consegue fazer um gol de mim. Foto! Outro bote. Só tem bote. Um gol. Vou botar a bola aqui. Ele vai lá. Vou fazer um gol. Eu acho que foi bom de bola. Quer ver, Manel? Eu tô rindo de bola de gol. Eu acho que tá mesmo, né? Rapaz, Manel. Tu vai cobrar esse pênalti, Manel. Pera lá, Manel. Calma aí, Manel. Cuidado, hein? Não vai se lesionar, hein, Manel? A torcida tá aqui, a torcida. A torcida. A torcida. Vamos, Manel. E aí? O que, rapaz? Vamos ver. Bateu. Opa! O goleiro não fez a mínima que a gente pegava. Pior que o goleiro tentou desviar da bola e defendeu sem querer. Olha lá. Ele tentou fugir da bola e mesmo assim não foi gol. O que que tão comemorando? Não foi gol. O famoso luva de caneta. Luva azul. Foi fofo, né? Tão comemorando porque foi fofo. O B de LGBT é de blue pen. Putz, caralho. Não sabia disso, não. Esse aqui é... Caiu, ó. Não ajude quem não te ajudaria. É como sempre ele sendo o Sigma. Parabéns pras mulheres do Brasil. Parabéns. Parabéns pras mulheres. Meus parabéns pras mulheres. O azul, azul, caneta. O azul, caneta. O azul, caneta. O azul, caneta. Nossa senhora. Parece no Babidi quando tá com bola de pele. O azul, caneta. Estaria blue pen fechado com o babidismo? Acho que isso tudo é pra ganhar voto, hein, dos babidistas. Por que ele geme tanto? Porque ele vive a arte, caralho. E uma forma dele sentir o bagulho é gemendo. E é genial isso aqui. Porque se ele estiver batendo punhita e gemendo no quarto algum dia, não vão saber se ele tá ensaiando as músicas dele ou se ele tá acasalando com si mesmo. Porque o caneta azul, assim, ó. Eu não sou de ficar supondo as coisas sobre as pessoas sem conhecer. Mas tenho certeza que esse cara geme enquanto bate punhinha. Sem querer, tipo, jogar o livro pela capa, tá ligado? Mas tenho certeza. Apenas supunhetando. Você é muito inteligente. Sei que você é uma professora. É a rima moda caralho. É a nova love song do caneta azul, né? Caneta azul, azul caneta. Deixar mutado e só ver ele dançando no mudo. Ah, achei que ia ter mais. Não é uma coincidência essa mulher ter ido de azul. Filantropia premiável. Ele tá falando do que aí, gente? Pera aí, ele tá falando agora que eu percebi. Mutaram o caneta azul. Cara, não tá saindo som nenhum dele. Ele tá realmente mutado. Meus amigos do meu TikTok e Instagram. Que é Manoel Gomes, BR. Estou hoje aqui na linda cidade de Achão. Assistindo o jogo aqui de primeira qualidade. Está de 1 a 0. Mas eu vou já jogar pra desinfatar esse jogo. Eu sou bom de bola. Você já viu jogando também, não? Já? Já viro. Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Que eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim. Ai, ai, ai. Olha lá, Manoel Gomes mutado de novo. Olha lá, viu? Jogou bem o Elder Turismo. Que ideia é essa de falar na frente de uma caixa d'água? Nerfado é isso aqui. É porque nerfaram o caneta azul. Estava muito OP. Estão tentando calar. Não estão deixando o meu Manoel Gomes hablar. Olha isso. Ele no meio do deserto. No Saara. Mutado de novo. Todo dia calam o meu Manoel Gomes. Caneta Azul. A própria natureza cala o caneta azul. O vento, a água, todos os elementos da natureza estão tentando calar o caneta azul. Vocês aí, meu povo, olha, não me escreva. Daquela gente você me escreveu. Samara, meu amor, me dê seu nome que você nunca me deu. Me mande uma carta, nem que seja num pedaço de papel. Me mande uma carta, nem que seja num pedaço de papel. O povo pensava que eu sabia só cantar. Mas negativo esse trabalhar nessa área também. Me mande uma carta, nem que seja num pedaço de papel. Não tem como mandar uma carta sem ser por um pedaço de papel? Carrão de segurança. Vou até entrar dentro dele um pouquinho pra vocês verem. Aqui, ó. Bom demais! Caneta Azul. Demais! Caneta Azul. Tá marcada com a minha letra. Mano, marquem minhas palavras. Um dia o dialeto Caneta Azul vai pegar no povo brasileiro. O pessoal vai falar demais e mulher e... Acabou. Acabou com o gemidão do Caneta Azul. Ai, 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 ai. Zeramos o acervo Caneta Azul. Atualiza a página, tem tweet novo. Deixa eu ver. Tá marcada com a minha letra. Um beijo, Samuel. Feliz carnaval! Caneta Azul. Azul Caneta Azul. E Caneta Azul está marcada com a minha letra. Caralho, ele faz perfeito. Feliz Natal pra você. Feliz carnaval pra vocês, meu povo. Ocas da Silva deu 5 reais. Nossa, olha isso aqui. Caralho! É um tipo do Bebe, como é que fica. Isso aqui não é nem uma pizza, mais. É uma pizzaria inteira. É um rodízio de pizza inteira. Mano, assim, umas pessoas como Caneta Azul, Aquele outro... Lembra? Vovô Pain, Pain, sei lá. Aquele Vovô Zinho Slime. Isso. Esse igual o mais recente é o Bill. São pessoas que, às vezes, me dá... Assim, lógico que é muito foda aquele auge, Que eles chegam. Mas o povo brasileiro se torna um pouco covarde, Que tipo, sei lá, uma semana, duas semanas depois Esquece a pessoa. É. Entendeu? É igual as pessoas, às vezes, viram pra mim e falam assim, Caraca, mano, você tinha que virar meme. Eu falei, mas não quero. Ah, sua risada tinha que virar meme. Mano, sinceramente... É foda, porque você fica frustrado. Porque tu vai ter um pico de... 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 Tá ligado? E isso é ruim pra caralho. De repente um... Uma... Psicológico fraco. E eu acho que é ruim. Você ganha muito seguidor. Você começa a ganhar. Mas depois você vai ter que trabalhar em dobro pra se manter. Então quando você consegue uma escadinha, fazendo por escadinha... Tendo aos poucos, né? Tendo aos poucos, né? Tendo aos poucos. Tendo aos poucos. Tendo aos poucos. Tendo aos poucos, conquistando seu espaço. Eu acho muito melhor. Mas a gente chega aqui e lá, sei lá, Um milhão de pessoas, porque eu virei um meme. Essas um milhão vai tá aqui um ano depois. Tá acontecendo todo dia praticamente acontece isso. É. Então tipo, eu acho... Particularmente eu acho... A viralização de algo... Igual o Bora Bill. Tipo, mano, eu acho um pouco, às vezes, o covarde. Porque vai sumir todo mundo. Ninguém depois... Quando não tiver mais na forma, ninguém vai mais usar o nome. Ninguém vai querer mais postar. Ele ainda se esforça pra aparecer nas paradas. Entendeu? Mas o vovôzinho lá do Slime, cadê? Entendeu? Pode tá bem, porque pode tá ganhando dinheiro naquela época. Mas eu falo mais assim, da continuidade do trabalho. Entendeu? Eu acho meio bizarro isso. Às vezes a pessoa fala pra mim, ah... Porra, mas como você não virou um meme? Eu falo assim, pô mano, eu acho que... Nem quero. Sei lá, eu nem quero. Porque é foda isso. Você virar um meme e você conseguir ainda se manter, tudo bem. Foda é quando você não consegue. Mas é melhor que eu tivesse mandado esse vídeo. Mas eu acho que eu tivesse mandado esse vídeo. E é lá. Um abraço. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.